Primeira segunda-feira do mês e essa é muito especial porque não tem só um vídeo extra sobre personagens aqui no TT Kids, não. Tem dois vídeos! Dois vídeos extras! Mas também não vai ficar mal acostumado, né? E então, em comemoração a este dia tão especial, já se inscreve aqui no canal, já ativa o sininho, já deixa o seu like, deixa um comentário bem maravilhoso pra eu ler e bora começar! E então, bora conhecer os terríveis Worgs, amigos dos gobelins. E se são amigos dos gobelins, não podem ser gente boa, né? Os Worgs são grandes lobos malvados e cruéis. Mas grandes lobos mesmo. São enormes, tão grandes, que servem de montaria para os gobelins. Pois é, os gobelins montam nos Worgs que nem anões montam em pôneis. São criaturas do mal e têm um olfato muito apurado, o que os torna grandes e perigosos caçadores. Seus uivos eram altos e arrepiantes e seus olhos assustadores. Vocês não imaginam o medo que dá olhar para os olhos brilhantes dos Worgs no meio da noite escura lá na floresta? Falavam sua própria língua, uma língua feia, suja, que os gobelins eram capazes de entender. E por isso, sempre juntos, faziam planos tenebrosos e maldosos contra os homens das florestas, que viviam correndo o risco de serem atacados, mortos ou pior, escravizados. E agora que vocês já conhecem os Worgs, bora ir lá para o outro vídeo para conhecer outro ser lá da Terra-média. Simbora? Simbora! E agora que vocês já conhecem os Worgs, bora ir lá para o outro vídeo.